E aí seus what's, beleza? E hoje galera começa mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da RON ART rapaziada mano, seguinte olha aqui a minha bike, tá ligado? hoje é o seguinte eu vou colocar muitos acessórios rosa na minha bike mano, pra você que não sabe eu tenho uma bike de BMX ó, chegou a novo no canal, eu não sou muito bom pra andar, o Renato me deu esses pneus rosa aqui, que ficou muito tire na minha bike, e eu aproveitei e fiz o que? pedir acessórios novos, rosa pra minha bike, ou seja, mano, minha bike vai ficar muito louca, velho, na moral se liga, mano, olha esse capacete rosa aqui na moral, mano, ficou lindo demais mano, eu comprei tipo, acessórios e equipamento de segurança tá ligado? Tipo esse aqui, ó joelheira, tá ligado? caneleira, mano, é muito bom você usa e tipo, não machuca na hora de fazer a manobra que é até porque eu sou muito bom, né Miguel? você é bom demais, cara é, e opa essa parte é da pedra, é uma puxa hermosa ah, sai foda aí olha aqui, velho, eu peguei pedal vou trocar esse pedal preto aqui por esse pedal rosa também peguei pedaleira é, é por dentro aqui, ó rosinha só pra dar um destaque e aqui, velho, eu consegui corrente rosa tá vendo que a corrente é é, mano, a corrente é preta e essa aqui é rosa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó ó, que louca, né mano não sabia que tinha não, nem eu? não, não sabia que tinha na hora que eu achei pra comprar eu falei, meu amigo vou colocar na minha bike então, mano vou colocar todos esses acessórios rosas aqui na minha bike hoje e lá na bicicletaria vou ver se eu consigo uma luva um banco um conduíte pra ela ficar com mais detalhe rosa então, mano sem mais enrolação vamos partir deixar minha bike com todos os acessórios rosas mano, vai ser nervoso na moral você vai partir comigo, né Mimim? igual tio, vou com você Miguel, ele vai me me levar lá de Saveiro que onde que eu vou colocar a bike? na festa vamos nessa bicho, agora não coloca mais na caixinha não, agora nunca mais vai pôr nessa cara só correndo a caixinha rapaziada já colocamos aqui a bike mano dentro do carro do Miguel aqui da Saveiro com somzão, hein Miguel? somzão, rapaz meu amigo vai fazer barulho é, quero ouvir um somzão chegamos, né Miguel? chegamos mantou o mar que suba aqui mano, chegamos aqui na PB Bikes vamos ver se aqui tem uns acessórios rosa aí sim a poção tá tocando lá fora mano, vamos nessa bom, cheguei aqui na bicicletaria fala mano lembra de mim? lembra faz muito tempo, né? seguinte precisa que você coloque essas peças aqui pedaleira, corrente e pedal a pedaleira é só as caras não vai cobrar de mim não, né? não, fica de boa mano, então tá aí vamos ver se lá em cima tem mais alguns acessórios pra colocar na bike se tem luva, canduíte alguma coisa do tipo mas vai colocando aí mete marco beleza aí sim vamos ver, vamos ver tô nervoso, hein? nossa, que corrente bonita nossa, ficou bonita a corrente rosa, hein? opa, caramba na moral pedaleira pedaleira é só um detalhezinho que faz a diferença, hein? mano, eu fico nervoso essa pedaleira aqui mano, por enquanto é o que eu consegui ter acessórios rosa pra bike tá ligado? eu acho que eu vou querer é, a gente saiu de um rolê, né? e não achamos banco não achamos nada a única coisa que eu achei, rapaziada ó, ó foi dois biquinhos foi dois biquinhos roxos ainda porque esse aqui é dourado mas mano tem bastante coisa aqui que ainda dá pra mudar tipo, a luvinha quando eu achar pra comprar eu vou trocar e esse conduite aqui eu vou trocar pra rosa então é eu vou trocar eu acho que isso banco, luva e conduite mas aí eu vou vou ter que achar ainda mano, na moral ficou nervosa, velho uma bike gringa, tá ligado? ficou muito bonita, velho ó a corrente corrente, pneu pedaleira e é, pedal e pedaleira mano, na moral só de ter esse detalhezinho aqui, ó vai dar diferença pra bike sério mano, eu vou trocar agora esse biquinho é, ficou quase rosa é, ficou quase igual aí, ó foi é, ficou quase igual, mano é, ficou quase igual passa batida ficou quase igual mas ficou um pouco diferente vai trocar a bike? aham mano, deu certinho, certinho na veia na veia é, você andou? mano, na moral minha bike ficou muito bonita, velho ficou uma bike gringa mano, eu vou mostrar lá pros moleques na hora que eu chegar em casa eu vou mostrar pros moleques a minha bike, mano na moral, todo mundo vai querer até fazer igual ó, quase deixei os dedos aqui por puxar aí mano, vamos nessa mano, quero chegar em casa dar uma volta quero ir lá na pista quero fazer um monte de bagulho mano, no celular você puxou o passageiro você coloca aí o cinto porque a nave vai decolar cadê a nave? bolou tirou a minha sobrinha brincadeira tá no sol aí, Gustavo Lindo você tá doido tá com a mão aberta hein na mão com o bolo vamos para lá, é melhor vamos Miguel, dá uma argidinha no som só pra o povo ver o que a gente tava falando é, canadense vamos canadense meu amigo olha isso aqui, rapaz meu Deus meu Deus tá falando eu vou pro baile procurar o meu negão tchau d, d, sainha tu é? tchau não, eu só tava testando tu é, mano? eu não sei que deixa eu não sei que deixa mano, eu vou chegar lá em casa vou mostrar a bike pros moleque já falei isso aí dez vai cagar a câmera falei isso aí dez vezes assim que eu chegar lá, mano vou mostrar lá pros moleque vou dar um teu whip black flip e tudo mais tá ligado porque é o BMX é o Brian da bicicleta rapaziada coloquei o capacete ai, ai olha o que que é aí, velho nervoso ó, ó, ó capacete pelo que eu tô acessando tudo rosa até que eu fiz um investimentinho é, irmão a pedaleira interna rosa a pedaleira interna rosa e eu tô olhando aí deixa eu ver essa bike olha aqui a câmera vai já todo mundo hoje com um bike nova você, moquinha o bike dele lá que nervoso também nossa, nada eu ganho já vou dar esporte nossa, nervoso é o meu vai sair hoje na tarde vai, então eu vou mostrar o boquinha mais rápido mentira, mentira o meu vai sair com é, não é, não é tá, Leozinho mesmo nervoso ficou legal, hein, mano tinha que sair de lá capacete rosa pedal rosa corrente rosa pneu rosa nossa, mano na moral e o rosa o geló é rosa? o geló deixa eu ver a do Boca, mano que louco, mano vai cair aí vai cair na piscina com o bagulho você é louco, seu otário na moral ficou legal? ficou massa, mano ficou legal? ficou legal? ficou melhor ficou melhor? nossa, bem mais bonita ficou linda, mano oi, mano, onde você achou a corrente dessa cor? mano, a corrente eu consegui lá na Dream caramba, mano eu consegui todas as peças rosa lá legal porque aqui eu não achei nada, mano ficou tipo, bem mano, ficou clean, treta ficou da hora eu acho que ficou gringa, mano na moral ficou tipo, diferente, tá ligado? as horas que eu vi a pedaleira por dentro é rosa, mano a pedaleira dentro, ó é só um detalhe caralho, mano nervoso, né? é um detalhe que faz toda a diferença, mano eu também acho na moral, mano por tipo, caramba agora é só descer a rampa, né? boa sorte não, 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 não não, não não, não não pode filmar o Thiago não pode filmar o Thiago não pode filmar o Thiago tem que filmar pra cima assim pra não pegar a bike já pegou, já o spoiler não tem problema, não que dia você vai postar esse vídeo um pouquinho? amanhã é, viu? já tá de boa, então amanhã viu, a sua bike chegou? já não sei mas chegou de 40 mano, olha aqui a bike do Boca, velho na moral, ficou bonito, hein? você tem que mandar uma manobra no seu vídeo bicicleta nova, manobra nova complica, né? fila da mãe, você complica, né? não, não, não tem que mandar, não tem? tem tem o quê? tem todo o backfield na piscina ah, tá maluco? mano, tá a hora, hein? não, na moral não, não tem como fazer o backfield na piscina esse negócio aí vou dar uma lobrinha pra você, então é, manda aí deixa eu ver o que você vai fazer eu mando ô, tio, eu acho que a pedaleira tá pegando a roda de trás eu acho que tinha que ser uma pedaleira ali e uma pedaleira lá, não é? eu não sei andar de pedaleira ali na verdade é uma atrás e uma na frente isso, é, mano o que foi que eu falei? é, mano, na moral e tem frizz coaster, meu isso que o o Boquinha acabou de falar é, olha vou andar tudo à rua aqui, ó tá bom, ó ah, de fake, de fake ó o meu, eu tenho uma catraquinha rapaziada que não que não faz barulho, né, tio? não precisa rodar pra trás é, muito bom e o bom é que você pode jogar um pouquinho mais, viu? sério? ó tem que mandar barispin barispin? mano, nervoso agora eu tenho que mais treinar com a bike de verdade eu achei que ficou muito louca, mano ficou muito bonita olha aí, mano corrente bonita uma bike diferente, né, mano? deixa eu mandar uma manobra com a sua que eu sei com a sua, que você sabe? com a sua que legal é, por isso que eu coloquei a pedaleira eu também sei fazer deixa eu ver ai, meu Deus deixa eu ver o editor presta ele só nessa take aqui, ó nossa qual que eu falo? vai de novo vai, vai, vai parece que você teve eu fazendo achou que era fácil parece que não é aperta o freio e pula imagina que você tá sem a bicicleta você tá pulando com os dois pés tá bom olha, viu? vai, vai imagina, vai eu não consigo equilibrar o desgrama é só você não parar de pular continua pulando eternamente tá peraí, tô tentando nossa, como é desengonçado aí, ó ó, ó é, ó ó, difícil, hein? mas eu vou pular isso aqui ó, ó ó, desibido faz com uma também ó, boquinha vai, atalho com uma mão tá bom, mano é, eu vou sem as mãos, sem os pés agora sem os dentes, mãe ah, acabou com a grama que eu coloquei na casa ah, acabou com a grama também acabar com o meu pneu mano, na moral massa curtiu? nervosa também curti pra caramba, mano mano, na moral valeu, titi tô cuidando da bike, né? tá cuidando isso é o que é o mais importante e agora só falta andar, né? vamos na pista hoje? mais tarde? eu acho que daria, mas a gente não poderia ir muito tarde tipo, umas três isso, que é na pista que é descer aquela rampa lá, mano agora eu já aprendi a descer e subir já? ai, que lindo ah, é bom rapaziada, faz o seguinte, mano eu vou deixando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado cara, eu disse que eu queria ir não, eu também queria ir se a gente for na pista, mano eu vou gravar pra vocês só que hoje também correria não sei se vai dar tempo mas é isso, mano se a gente for eu vou gravar um vídeo pra vocês indo e eu vou descer aquela rampona lá demorou? valeu falou fui do Transcrição e Legendas por Quintena Coelho